I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. A história da jornada dele, é uma biografia, conta a jornada dele, como é que ele saiu da prisão e foi virar o presidente da África do Sul. É um negócio desse tamanho. Basicamente o que ele está falando aqui, nesse final de poesia, é I'm the master of my fate, I'm the captain of my soul. Significa algo traduzido por português, que eu sou o mestre do meu destino e o capitão da minha alma. Então, esse ano, 2020, eu decidi que esse é o ano que eu ia ser o capitão, o mestre do meu destino e o capitão da minha alma. Então, eu tomei algumas decisões simples que eu já vinha tomando, que eu já vinha pensando, mas que vinham demorando para acontecer. Para quem ainda não me conhece, eu estava conversando com alguns amigos ontem sobre a questão de perder peso, por exemplo. Eu perdi 15 quilos. E parece uma coisa que não vai ter nada a ver com esse vídeo, mas tem sim. Os 15 quilos que eu perdi, por exemplo, isso foi em 2018. Eu comecei o processo no final de 2017. 2018, eu estava viajando muito, estava com o joelho zoado ainda, estava um pouquinho, mas não estava jogando muito squash. E ali, teve um dia que eu estava abrindo o Instagram e, puta, tinha um cara sarado. Aquele negócio começou a me incomodar. Teve um momento, era verão, e olhando aquele cara, porra, esse cara está falando que dá para ficar com o corpo legal, já estou de saco cheio. Aquilo já estava ali atrás da minha cabeça, mas eu precisei de um empurrão, talvez olhar, ou uma provocação emocional muito forte para eu tomar uma decisão. Falar, a partir de hoje, chega, vou perder peso. E a partir daquele dia, eu tomei a decisão de perder peso e, assim, são 15 quilos e foi feita uma reeducação alimentar e se mantém e tudo mais. Hoje, eu estou à frente da Evolve, estou construindo isso e as coisas estão acontecendo. Claro que elas levam um pouco de tempo, mas, assim, eu estou muito, muito, muito feliz e muito positivo com tudo que tem acontecido para a Evolve, que tem acontecido na minha vida, né? As pessoas que estão se aproximando, eu acho que tem muito uma questão da gente tomar a decisão, da gente estar numa frequência energética positiva. Tem tudo a ver, sabe? A gente balancear os nossos pensamentos, a nossa energia, né? Então, a provocação que eu tenho para você e para mim, hoje, é o seguinte. Você está fazendo o que tem sentido para você na sua vida? Você é o mestre do seu destino ou você está, como minha querida mãe e poeta, ela sempre fala, você está que nem bosta na água? Eu adoro essa frase porque é bem fácil da gente imaginar, né? Cocô na água, sabe cocô no Rio Tietê, para quem é de São Paulo? Ali é a deriva, né? Então, pensa nisso, porque estar que nem bosta na água é uma coisa bastante ruim. A gente vai para onde o vento sopra. Então, pensa assim, o que você quer? Aonde você quer estar? E faça um plano, coloca no papel. E mesmo que você não chegue lá, pelo menos isso vai estar gravado na sua cabeça. Você começa a ter algumas coisas mais alinhadas e direcionadas para que você não seja só levado pelo vento, pela opinião dos outros. É muito importante acreditar no que a gente faz. Eu acredito. Vamos lá, gente. Hoje é domingo, então, ótimo começo de semana para todos nós. Um grande beijo, abraço, valeu. Até já.